Eu engolir meu coração, eu não conseguir dormir Do dia pra noite o vinho virou água Você vai chorar por mim, quando beija outra boca Eu engolir meu coração, eu não conseguir dormir Do dia pra noite o vinho virou água Do dia pra noite o vinho virou água Do dia pra noite o vinho virou água